Então, sábado, hoje é sábado, 7 horas da manhã, e a gente está aqui com o Anthony e com a Amanda para a gente ir lá para o nosso projeto de campo, lá na Fazenda Palmista. Não é, Amanda? É isso aí, a gente vai pro Vendendo Palmista, já há 4 anos que a gente está indo, só que só vai nós 4, por causa do projeto da Tegros, vai eu, a Amanda, o professor Guilherme, o Anthony e a Isabela que está formando. Acabamos de chegar aqui na Fazenda Paulista e a gente é sempre recebido com o café da manhã com produtos feitos aqui mesmo, na Fazenda. E aí, Anthony, o que a gente tem aí? Aqui eles produzem o café, lá no Cafézal, quando tirado na natureza, ele vem mais assim, né? Depois eles tomam para ele ficar dentro dessa cor, depois eles morrem para formar o pão. Aqui eu estou com açúcar, que o açúcar tem que também. Assim, ele é mais gostoso e é mais saudável, porque ele não contém química. Oi, gente, a gente já chegou aqui na Fazenda, já lançamos, e agora a gente vai entrevistar o Sr. Jair, que mora aqui há muito tempo, e ele vai falar um pouco da história da mata para a gente. Essa matinha, meu pai cercou essa área, mais ou menos nos anos 60, e ela vai evoluindo aos poucos, sempre tem visita dos alunos da escola, e ele sempre faz lá uma caminhada, tem uma trilha lá, e a gente está preservando isso aí em prol das nascentes, né? Bom, gente, a gente está aqui na entrada da mata, o Sr. Jair vai abrir a porteira aqui para a gente conhecer a nascentes. Nós saímos lá do CCI, né, que a gente veio aqui para mostrar o nosso objetivo principal, que era para mostrar essa nascente, que vem sendo preservada pelos moradores da fazenda há muito tempo.